E aí, tá criando coragem? Bora! Fala, rapaziada. Seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje pode... Caramba, pulou mesmo. Vou lá direto. Caraca! Deu nem tempo de fazer a intro. Já tá pulando o piche. Bora, rapaziada. Vou botar vocês aqui no boné. A intro deixa pra depois. Ali tá um lugar perigoso, hein? Tá torto, vê? Não. Vamos lá. Tá reto. Deixa eu arrumar. Tá reto? Vai, Vaguinho. Pulou o piche ali, rapaz. Rapaziada, a intenção do vídeo é pegar pitú. Olha, eu tô vendo aqui. Tô vendo um vulto preto lá. Tá vendo por cima da pedra? Isso que eu tô te falando, ó. Aquilo é o quê, mano? É um toco, Vaguinho. Vão lá, vão lá, vão lá. Vou entrar. Vou entrar para um lugar mais raso, velho. Vai, você encorte, Vaguinho. Vai, vai. Mas se nós entrar por ali... Não dá coragem, não? Eu sei que tu amava. Mas quando bater lá, tu sabe aonde. Vai gelar, tem a espinha. Tu vai ver. Vaziada, só de nós. Tá entrando a água aí. Já deixa o like aí, por favor. Tá geladinho. Tá gostosa a água. Tá gostosa o caramba. Hum, bateu, Vaguinho. Bateu aonde tu sabe aonde. Quando bate, meu filho, não sai de baixo. Bate lá. Nossa senhora. Olha, Vaguinho. Tá uma geladeira. Vai, é só... Já molhou, já era, ó. Molhou, não se esquenta. Vai, vai, pode ir. Então tá, molhou, quando se esquenta. Caraca, velho. Quando... Rapaziada, deixa o like, pê-la, quando se não vai atrás de você. Deixa o like, senão eu não vou atrás dele, Vaguinho. Eu vou atrás de você, eu vou atrás dele, Vaguinho. Ah, meu Deus do céu. Fala lá. Água de congelador. Eu pisei em cima na pedra aqui. Cuidado. Vaguinho, tem muito... Cê vai aí. Os lugares aqui estão cabulosos. Não, não, não. Pera aí. Ciboneta torto, pera aí. Caramba, pô. Passei, ah, o celular não é prova d'água não. É ruim que já era. Já era. Cê vai aí. Ah, meu Deus. Tem muita pedra aqui, Vaguinho. Se nem eu adeço, né? Solta o peneirão. Vem sim, peneirão. Porque aqui nós vamos deitar o pêlo. Esse cantinho aqui, ó. Rapaziada, a intenção é pegar pitú. Pitú ou se... Qual o nome, Vaguinho? Pitú? Chilapa? Pulou alguma coisa. O que que é que eu quero? É muito bom. É muito peixe aqui. Ah, Vaguinho, eu vou ficar quieto. Eu vou nem falar nada. Não, me corta isso aí. Nossa, senhora. Por que eu gritei assim, Vaguinho? Não sei. Aqui, não, não, não. Eu vou pegar. É claro que eu vou pegar uma gripe aqui. Rapaz, passou alguma coisa de mim. Tá muito fundo. Vão. Calma aí. Vão. Calma aí. Vão com tudo. Lá no fundo. Sobe, balança. Aí, já bateu aqui, ó. Aí, Vaguinho. Já bateu aqui, eu te falei. Olha o tamanho da sepa da caralho. Rapaz, eu falei. Pitú, não veio pitú, não? Nenhum. Mostra aí. Pior corcunda. Carpazinha, tá? A sepa de pé da caralho. O que que nós vamos fazer com esses caralhos? Tu vai levar pra comer fritinha, Vaguinho? Hoje eu não vou querer, não. Tu tem certeza? É. Vamos separar pra doar? Isso aí. É. Talvez se... Se não der pitú, nós leve doa pra alguém esses caralhos. Isso aí. Ô, solta essa. Pega a mão aí, a gente leva, né? É, ó. Se pega a mão aí. Solta então. Dá pra ver direitinho? Vem, rapazinha. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Rapaziada, ó. Primeira peneirada, hein? Maneiro pescar peneirou, cara. Maneiro. Agora já molhou, já até congelou, Vaguinho. Congelou. Já foi. Passou um peixe grande. Calma aí, eu quero pegar pitú. Rapaz. Agora vamos fazer isso. Vai. Rapaziada, a intenção do vídeo é a gente pegar aquele qual nome? Pitú. Pitú ou lagostinho. Tem vários nomes. Então a gente vai pegar e vai fazer na manteiga, fritinho, rapaziada. Se você tiver mais sugestão de como preparar essa iguaria, né, Vaguinho? Essa iguaria que é um... Aí a gente vai fazer. Vai pensar e vai ver se dá pra fazer. Então, rapaziada, sem muita enrolação, vamos pra segunda peneirada aqui sem corte, sem nada. Vambora. Partiu, rapaz. Ah, lembrando que ainda é inscrito, se inscreve aí. Eu não fio muito fundo, não, Vaguinho. Eu tenho que mudar a água. Tom. Rapaziada, deixa o like, né, Vaguinho? É, ué. Isso aqui é, ué. É, ué. É, ué. Eu tô congelado. Tá galudo, né, não, que eu tô tossindo, porque eu tô meio expiado. Tá, mas vai melhorar, se Deus quiser. Pô nessa água. Pô dentro dessa água aqui. Vem vindo, vamos dar mais um pulo aqui, Vaguinho. Olha onde eu já tô. Eu tô com água no peito, rapaz. Mas tô no meu pé tudo. Não, não vou aqui, não, Vaguinho. Aqui tá muito fundo. Vou aqui, então. Vai, encosta. Vai no fundo, velho. Tem que piscar de peneirão, mulher. Balança, balança. Aqui, olha, no fundo. Partiu. Aqui, como tu bate. Nossa senhora. Vê isso aí, pitu. Pitu? O que, Vaguinho? Ai, rapaz. Aí, Vaguinho, levanta o pitu. Não, não veio, não. Só a Maria Corcunda. Caraca, velho. É, rapaziada, isso aqui é Maria Corcunda. Ah, o grande se molha também. Aí, Maria Corcunda, rapaziada. O bichinho, se espetar, já era. O ferrão dele é ali em cima, tá vendo? Se espetar, já era. Você nem se focou. Se pisar em cima disso aqui, Vaguinho, emporra pro hospital. Corre, pode correr. Não aguenta nem andar. Como é que vai correr se não aguenta andar? Vamos, Vaguinho, vou no cantinho mais raso, velho. Vou dar uma paradinha aqui, peraí. Dá aí. Peraí. Vai, lá embaixo. Tá filmando? Tá. Vai, lá no fundo. Catuca. Levanta, levanta. Levanta e sacode. Já sacudindo isso. Cadê as praguinhas do pitú? Nada, Vaguinho. Só uma barata d'água. Uma barata d'água. Onde vai de lá? Ali, rapaz. Vaguinho, o negócio tá gelado, a água tá batendo no peito, tá dando até dor no peito. Aqui tem uma pedra. É o toco. Vai dar? Aqui, ó. Não, aqui tá muito fundo, Vaguinho. Não vou, não. Vamos voltar. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vaguinho, Vaguinho. Vaguinho, pra menina, tá tão gelado assim, não. Tá com os pitú, cara. Pitú. Tem que pegar pitú. Os pitú só pega se não é sacudir o mato, ó. Pedra aqui, hein, Vaguinho. Pedra, mas onde tem pedra? Tem cascura. Vai, Vaguinho. Ali nesse cantinho aqui. Vou tentar enfiltar bem. Eu vou até, ó. Eu vou até mais no fundo pra não... Porque, pra tu não se molhar tanto. Vem cá. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Fazendo espalhão, não. Já vão dar uma boa aqui no raso. Mais no raso. Lá embaixo. Vai lá no fundo. Levanta. Agora tem pitú. Levanta, balançando. Aí, ó. Ó. Nossa senhora, o que que é isso, Vaguinho? Cascura. Cascura de carazinha. Cadê os pitú, Vaguinho? É, tá ali, é difícil. Não, rapaz. Tão guardiado, hein, ó. Mostra aí, pertinho. Solta aí, bichão. Escudir da lama. Se for grande, eu separo pro freto. Né? Se não der muito pitú, nós fazemos cascura da manteiga. É, ó. Deve ser gostoso, hein. Deve ficar muito delícia. Aí, ó. Vem, Vaguinho, vem. Dentro do meu bolso. Rapaz. Não tem nada. Isso, Vaguinho, vem, vem. Vou te pescar de terreno. Vamos pular um trechinho. Vamos pular um trechinho agora. Nós estamos fazendo certo. Vai. Lá no fundo, mulher. Aí. Ó. Vai, vai, vai. 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 Olha o tamanho. Não vem pitú, não? Não. Ai, meu Deus. Mostra aí, Vaguinho. Mostra aí. Ó, ver aí, Vaguinho. Vai assistir. Tu vai levar? Que lherme. Olha o tamanho, rapaz. Linda. Linda, Vaguinho. É maior que eu já peguei. Não ser rica. Essa nós temos que... Lera pra tu fritar, doido. Nós temos que separar. A gente quer pegar esse... Guilherme. Lagostinas. Olha o tamanho da caralho. Linda demais. Deixa eu filmar de pertinho. Eu não aguentei, Vaguinho. A emoção. Eu tô até agora sem pensar nada. Esse boné tava meio torto. Será que pegou direitinho? Pedra. Aqui, Vaguinho. Como é que tem filhotinho, cara? De caralho. Levanta que tu vai ver. Aí. É. Rapaziada. A gente ia até levar essa carazona grande ali. Mas eu acho que esses filhotinhos... Ela tá tomando quantos filhotinhos, não, Vaguinho? Olha ela direitinho, olha. Puxa. Vou soltar. Ó, rapaziada. Ela tá com muito filhotinho. E Vaguinho resolveu soltar. Aqueles filhotinhos ali. Tá tudo com ela. Ela. Tchau, Lego. Pegar alguma sozinha, né, Vaguinho? Sem muito filhotinho. Voltou pro lugar dela. Voltou pro lugar dela. Vamos ver se nós pegamos uma traíra grande ou pitua aí, Vaguinho. Partiu? Partiu. Então vamos sem corte? Rapaziada, não. Liga a minha força, rapaz. Guilherme o negócio tá bom, hein? Vê se tá torto. Não, olha pra mim. Tá, pra cá. Assim? Agora tá reto. Retíssimo. Aqui, vamos andar um... Tem que ir lá no fundo. Vamos andar um trechinho bom, cara. Que nós vamos pegar pitua aí, mano. Quero pegar... Aqui tá fundando já, ó. Calma aqui, Guilherme. Vai lá no fundo. Vão rápido. Agora levanta. Nossa senhora. O que que tem aí, Vaguinho? Vai ter medo, Vaguinho. O que que é isso? Caraca, muito peixe. Caralho, doido. Olha o lambari. Que lambari? Não, é caralho, Vaguinho. Não, lambarizinho aí, ó. É caralho, doido. Lambari, rapaz. Ah, isso ali é pequenininho, lambari. Mas, Zé, desse tamanhozinho assim nós vamos soltar tudo, ó. Isso aí. Mas é grande. Mas é grande. Só se for gigante, né, Vaguinho? É, ó. Aí, ó. Gigante nós leva o lambari. Vamos soltar. Vaziada, a gente quer encontrar os piturros, os lagostinhos para a gente fazer frito na manteiga. Né, Vaguinho? Isso. Vamos lá. Tá ruim. Poxa, se fosse para pegar caralho, nós não pegávamos tanta. Hã? Ah, não. Aqui não dá, não, Vaguinho. Volta. Volta, que aqui o negócio está brabo. Está batendo água no... Na... Está batendo água no... Porra, agora eu não estou nem sentindo água gelada. Está bem, não? Está animado? Vamos descer, Ana? Mais para o rasinho? Vamos sair para o lado de fora? Ah, né? Essa aqui nós podemos dar uma balançada boa, porque está mais raso. Entendeu? Vamos virar. Dá uma balançada boa. Vai lá no cantinho, porque ainda pode ter pitua. Essa é barata d'água. Nenhum pituca. O que nós vamos fazer, velho? Nenhumzinho para a gente ver que gosto tem. Bom, que nós já vamos sujando a água, velho. Espera aí. Está me puxando? Não, só filhotinho de caranguejo. E muito. Olha o pitu. Olha o pituzinho. Ah, filhotinho. Mostra aí. Ele morde? Morde não, Vaguinho. Garra desse tamanzinho. Vou te morder com merda. Vaguinho. Começamos, hein? Começamos. Pega na mão aberta assim, cara. Me dá aqui. Ah, tu joga ali com o ferrão para me morder, né? Não morde. Aí, rapaziada, ó. Pitu. A gente quer pegar o maior vermelhão, né, Vaguinho? Isso aí. Está virado. Dá para ver, será? Está, pô. Deixa eu mostrar direitinho, né, Vaguinho? Ali, Vaguinho. Quanto filhotinho de cascudo. Que bonitinho, cara. Ali. Tudo do mesmo tamanho, Vaguinho. Tadinha. Olha, rapaziada. Vou soltar esse aqui que é pequenininho. Vai embora. Tchau, cascudinho. Deixa eu mostrar, Vaguinho. Isso aqui é violinha. Sabia? É. Olha, rapaziada. Muito cascudinho. Tudo violinha. Bonitinho, né, Vaguinho? Pô. Queria uma cascudinha. Mostra aí. Abre a mão. Ah, um monte. Se não, vai esfriar mais. Fechou? Fica frio. Não, é, mas daqui a pouco esfria, né? Se demorar muito. Por enquanto, não pegamos nem um pitu grande para fazer, para comer. Vai ficar de bobeira? Demorando? Ai, cuidado. Está descendo pedra. Ai, aqui afundou, hein? Calma aí. Vai. Cuida aí, Vaguinho. Deixa eu me posicionar aqui. Tem muita pedra, rapaz. Entendeu? Vai lá no fundo. Aqui tem pedra. Ah. Esquenta o outro assim. Não pitu, hein? Nada. Tem pedra aqui. Tem pedra. Nossa senhora. Rapaz, essas pedras arrebentam o pé da gente, pessoal. Vocês não sabem como é que é esse fundo desse rio. Se fosse tudo da areia, era molinho, né, Vaguinho? É isso aí. Mas é pedra. Vamos descendo devagarzinho, amanhã, Vaguinho. Ó. Aqui. Lá no fundo da... É fundo aqui, hein? Ah, o que que foi? Aqui, Vaguinho. É muito fundo aqui. Nós vamos pegar muito. Deixa eu balançar para ver se pega, Pitú. Espera aí. Vai. Lá no fundo, vai. Não, agora já foi. Espantou. Se não pegou, não pega mais, não. Ainda vem uma carazinha ainda. Grande. Acho que nós temos que balançar mais esse mato. Pode soltar, hein? Só se for grandão, não é mesmo? É. Top. Poxa, Vaguinho. Tu quase caiu de cara. Não estou? Na água aí, rapaz. Tá para aí. Me estengalhou tudo também. Vai, Vaguinho. Vamos aqui, ó. Aqui vai ser, hein? Fique lá. Aqui é muito fundo, rapaz. Vai. Vai. Isso, Guilherme. Oh, caramba. O que, Vaguinho? Olha o bicho. Levanta. Meu Deus do céu. Guilherme. 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 Guilherme, traíra, tá? É ruim. Pulou aí? Não de novo. Não está aí, não. Muito fundo. Aí era um fojão, cara. Está rápido, papai. Passou aqui, ó. Vamos ver aqui, então. Aqui, ó. Está fundo aqui também. Está fundo. Tem que ser os dois na mesma hora. É, e tem que ir lá no fundão. Vamos ver. Vai, meu Deus do céu. Vai. Vamos lá no fundo. Arrasta no fundo. Agora levanta. Promete, hein? Você está indo para onde, maluco? Ah, não. Nada? Estou no lugar. Vamos lá no que cantinho, né? Fugiu o peixe grande. Fugiu, rapaz. Vamos embora. Está ali nesses rascos que deve ter pitura. Mas aqui tem uma pedra aqui, ó. Vamos embora. Essa água está gelada. Nós fomos inventar ideia de pescar de peneirão. Só nós mesmos, aqui. Mas vale a pena. Está ficando maneiro, né? A água depois que acostuma. Está. Depois termina, né, Vaguinho? Depois termina e não sente mais nada. É, daqui a pouco nós vamos tomar um café quentinho lá. Para esquentar. Vaguinho, é aqui, Vaguinho. É aqui. Se liga. Tem pedra. Cuidado. Vamos devagarzinho. Vamos arrastando já no chão, Vaguinho. Não tem como. Vaguinho. Vaguinho aqui tem muito peixe. Encosta bem lá no cantinho. Vamos levando no espundo. Lá no fundão. Está tudo bem. Aí. Quero saber de uma coisa. Cadê o pitú? Acho que é lá para cima tem pitú. Vamos tentar mais aqui. Não sei se vocês gostam de água marparada. Acho que é, Vaguinho. O que nós temos que fazer é levantar esses matos aí. Vai, aqui tem. Vai, vai. Nem um pitú. Aqui, um aqui. Grande? Pequeno. Quando ele é grande, ele é... Ele é... Joga para cá. Aonde? Ele estava ali, ó. Aí, ó. Mas onde é, Vaguinho? Não dá, Vaguinho. Como é que nós vamos limpar um peixe desse tamanho? Olha, Vaguinho. É. Esse aqui é grandinho. Não, mas tem maior, Vaguinho. Vaguinho, dá para nós fritar e comer torrado com tudo. Claro que dá, ó. Só tira essa tripinha aqui, ó. A perda. Será? Ah, se pegar maior, dá para nós partir e fritar a manteiga. Muito pequenininho, né? É alto. Filhotinho, vamos soltar, rapaz. Filhotinho. Nós quer pegar os grandes. Peraí, Vaguinho. Se aqui tem um, vai ter que ter mais. Deixa eu dar uma levantada nesse mato. Talvez não havia algum. Agarrado. Ele levanta assim, ó. Ó, era para ver, entendeu? Será? Mas não vê. Tem uns vermelhão, Vaguinho. Tchau. Tchau. Tchau.